Olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Hoje eu quero te ensinar a fazer um bolo invertido de banana, sabe aquele que fica caramelizadinho assim por cima? E além de tudo, esse bolo, além de ser sem glúten e sem leite, ele também é vegano, porque ele é sem ovos. Vamos lá? Eu sou a chefe Bruna Ávila e eu ajudo mulheres empreendedoras a conquistar uma vida de alto valor, fazendo e vendendo doces saudáveis. Vem comigo! Esse bolo invertido de banana, ele é fantástico, ele é muito delicioso, a massa fica super fofinha, ele fica doce na medida certa. Pra fazer esse bolo, como ele é invertido, a gente vai fazer primeiro o caramelo, que é o que vai ficar por baixo na hora que o bolo for assar. Esse caramelo eu faço direto na forma, se você for fazer numa forma de fundo falso, tem que ter muito cuidado, porque pode vazar na hora que você for fazer no fogo, tá? Eu coloquei o açúcar e a água direto no fogo, esperei fazer as bolinhas, ele caramelizar, quando tiver um caramelo já mais grossinho, tá no ponto. Feito isso, você tira direto do fogão, só com muito cuidado, porque é bem perigoso, queimadura de caramelo, olha, dói bastante, eu já me queimei, e assim é aquela coisa que não para de queimar a nuca, então muito cuidado, tá? Feito isso, tirou a forma do fogão, você vai picar bananas em rodelas, você pode colocar ela também inteira, né? Como que chama esse corte? Na diagonal? Pode colocar a banana como você quiser, ela já vai imediatamente grudar no caramelo, aí você vai picando e colocando as suas bananinhas ali. Feito isso, reserve essa forma e a gente vai começar a bater a massa, nossa massa sem ovos, que muita gente me pede receita sem ovos, né? Então vamos lá. Para isso, você vai colocar as bananas amassadas, misturar elas com água e óleo, e vai formar um creme bem homogêneo. Depois que você formar esse creme homogêneo, você vai misturar os secos e as especiarias. Eu aqui estou usando uma mistura de especiarias, que tem canela, cravo, gengibre, noz moscada, tudo isso misturado, que eu já deixo prontinho, e aí eu estou usando essa mistura aqui no meu bolo, que dá um sabor bem diferente, um sabor bem... que não fica nenhum tipo de especiaria sobrando, sabe? Que não é só banana com canela. Tem o gengibre, tem a noz moscada, tem várias outras coisas que dão um realce assim no seu paladar. Eu recomendo muito que você use várias especiarias, inclusive pimenta um pouquinho, por que não? Depois que a sua massa estiver bem misturada e homogênea, se você notar que ela ficou muito grossa, muito encorpada, você pode adicionar um pouquinho de água para dar a textura correta. A textura correta é um ponto de massa leve de bolo, né? Nem muito líquida, nem muito pesada, mas que ela seja leve para conseguir crescer. Eu coloquei aqui também um fermento químico caseiro, que eu já ensinei aqui no canal, coloquei esse fermento químico dentro dessa massa, e aí eu espalho essa massa em cima das minhas bananinhas ali na forma, já com o caramelo e levo essa massa para assar. O meu forno está pré-aquecido a 180 graus e eu vou deixar mais ou menos 30, 40 minutos essa massa assando. Para saber se está pronto, primeiro é o cheiro de bolo pela casa e segundo é o teste do palito que é infalível. Você espeta o palito lá se ele saiu sequinho porque o bolo está assado. Depois que o bolo estiver assado, você desenforma ele imediatamente. Não imediatamente, mas você tira do forno uns 5 minutos, 10, no máximo você pode esperar para desenformar esse bolo. Geralmente a gente desenforma bolo frio, né? De morno para frio. Esse é de quente para morno. Por quê? O caramelo ainda está derretido porque ele estava no calor do forno, mas à medida que ele vai esfriando, o caramelo vai endurecendo. E se endurecer, se você esperar tempo demais para desenformar o seu bolo, ele vai ficar tudo grudado. Caramelo, banana, pode quebrar a massa, então não recomendo, tá? Recomendo que você desenforme ele ainda quentinho, assim. Então, muito cuidado na hora de virar para o caramelo não escorrer em você, enfim, para não ter nenhum incidente. E aí você desenforma e pode finalizar com uma canela ou então com mais especiarias por cima porque fica, ó, deliciosíssimo. Tenho certeza que você vai adorar. Esse bolo, quem come, não diz que ele é sem ovo, não diz que ele é sem glúten, não diz que ele é sem leite, tá? Ele é um bolo muito delicioso, a massa é bem delicada e bem perfumada também. Eu espero que você goste, depois você me conta aqui o que você achou. Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo se você está gostando das receitas que eu posto aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.